Tá feliz, cara, que você ganhou pra deputado? Eu não tive tempo de comemorar. A gente comemorou. Não, mas você tá feliz. A gente comemorou alguma coisa, ó. Eleição terminou, primeiro turno no dia 2. Dia 3 eu tava fazendo campanha já pro Bolsonaro e pro Tarcísio. Eu viajei 10 mil quilômetros pra mim, né? Pro Tarcísio eu viajei 14 mil quilômetros. Caralho. Pro Tarcísio e pro Bolsonaro. Só que ao invés de fazer só São Paulo, a gente fez São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso e Goiás. Aí você vai na casa das pessoas de porta em porta? Não, a minha estratégia foi criar um efeito de multiplicação, né? Como foi na minha campanha. Na minha campanha eu reunia lá 10, 20, 30, 50, 150 pessoas num clube de tiro e eu explicava pra elas por que elas tinham que trabalhar pra mim. Porque se eu tinha lá 100 pessoas, se cada uma conseguisse 5 votos, que era o que eu pedia, tinha 5 votos, virava 500. Entendi. Então você se articulou dentro da comunidade de armas e tal. Eu diria que é a grande comunidade da direita. Pode crer. Eu acho que eu impactei a grande comunidade da direita e a minha entrada foi a arma de fogo. Eu diria que foi como eu cheguei nas pessoas. Era uma bandeira, né? É. A bandeira foi a arma de fogo, mas o grande público era a direita. E eu fiz a mesma coisa pelo Tarcísio e pelo Bolsonaro visando os votos em branco, os votos nulos, os votos das pessoas que não foram, das abstenções, visando, passando a missão pra que essas pessoas buscassem esses votos. Idosos que não foram votar por falta de transporte. Pessoas que votaram na Tebit, no Ciro, convertê-las para o Bolsonaro. Foi essa a estratégia. Como que você chega falando com essas pessoas? Qual que é o argumento que você usava? Não. O meu público eram pessoas que já votariam no Bolsonaro. Elas só precisavam de uma orientação do que fazer com o tempo delas. Entendi. E o que você orientava? Justamente isso. Atacar esses públicos. Entendi. Por exemplo, o cara não foi votar. Eu perguntava assim, cara, tinha lá 50 pessoas. Eu perguntava, quem aqui, levanta a mão, quem aqui conhece alguém que não foi votar? Quase todo mundo levantava a mão, irmão. Quase todo mundo. Aí você pensa, poxa, por que o cara não foi votar? Muita gente não foi votar porque achou que ia dar Bolsonaro no primeiro turno. Pode crer. Muita gente. Eu conheço gente que não foi votar. Cara de direita, com família, emprego, tudo, não foi votar porque, ah, não, vai dar certo. O cara foi pra praia. Entendeu? Então, eu passei mais ou menos isso. O esquerdista mesmo, o ptesista mesmo, o cara que é lula na cabeça, esse cara eu recomendava não trocar ideia. Porque eu acredito que esse nível de esquerdismo é uma doença da alma. Eu acho que não é algo que pode ser facilmente tratado. Todo radical, ele tá radicalizado, né? Mas nem todo mundo que vota no luto é um radical, né? Então, uma das formas que eu acho que a gente consegue reverter é mostrar pra pessoa que ela foi enganada. Ninguém gosta de ser enganado, irmão. Se você chega lá... Você já pegou um copo de cerveja e pensou assim... Aqui não tem 300ml. Aqui tem 270 e o resto é espuma. E o cara tá me vendendo 300ml. Entendeu? Pode crer. Se o cara me disse e falasse assim, não, aqui tem 270, você ia se sentir enganado. Mas eu paguei 300, pô. Entendeu? Então, eu acho que uma das formas, uma das boas formas de reverter o cara que vota no PT é mostrar que ele foi enganado. De verdade. Eu acho que é um bom caminho. Mas como que você mostra isso pra eles, né? Porque se ele já não enxerga isso com tantas evidências, eu acho que ele não quer enxergar, né? Eu acho que é aí que vem o papel do cidadão, do indivíduo. Porque não é algo que eu consigo fazer, porque provavelmente eu não consigo alcançar essa pessoa. Mas alguém próximo consegue. Pode ser uma mãe, né? Uma irmã. Alguém que tem contato. Uma coisa é o nosso trabalho aqui de falar com o público em geral. Sim. Falar no Instagram, falar... Pode ser que converta, pode ser que não converta. Agora, o trabalho individual de conversar com alguém que você conhece. Porque se é alguém que você conhece, você sabe as preferências daquela pessoa. Você consegue modular o discurso pra atacar algum ponto específico que você sabe que ela é sensível. Eu acredito que o Lula ganhou muito voto por causa da pandemia. Ah, faz sentido. Eles demonizaram pra caralho o Bolsonaro. E ele também não se ajudou, né? Falou merda pra fazer. Mas ele não tinha culpa. Da pandemia, não. Não teve culpa da pandemia, né? Mas justamente isso. O trabalho que foi feito pela mídia de culpar o Bolsonaro por algo que ele não era culpado... Sim, chamando até de inocídio, caralho. Então, assim, foram quatro anos de trabalho constante da mídia que o Bolsonaro teve que reverter. E agora o governo Lula nem começou e a mídia já tá trabalhando a favor dele. Você acha que isso vai mudar, eventualmente? Eu tenho certeza que não. Você acha que a gente vai ter quatro anos da mídia só endeusando o Lula, falando que ele é pica? Batendo palma. E aí o meu maior medo é que esse volume de votos, esses 58 milhões de votos que a gente conquistou pra direita, que a gente não consiga manter, a gente não consiga expandir. Eu tenho medo real. Você acha que a galera já não entendeu que a mídia é mentirosa? Qual que foi o ponto de ruptura que permitiu que o Bolsonaro entrasse em 2018? Internet. Não só a internet, foi uma tempestade perfeita. Porra, teve impeachment da Dilma, teve prisão do Lula, teve não sei o quê, teve não sei o quê. Foi um negócio do caralho. E aí o Bolsonaro foi eleito. O que a gente vai ter que fazer nos próximos quatro anos pra que a gente tenha espaço? Pra que a direita tenha espaço? Esse é o grande desafio. É, e você... A direita vai ter que lutar contra a censura, né? Porque a censura vai aumentar e ela vai vir de dois lados. Ela vai vir das big techs, através dos algoritmos, e ela vai vir também institucionalmente através do tribunal de justiça, né? Vou te mostrar um bagulho louco. Olha a estatística... Oi? Não, tô falando da gata. Olha só que bizarro o meu Instagram. Olha esse gráfico de alcance. Tava indo bem, explodiu, explodiu depois, deu uma caída. Não, 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 nós não explodiu, ó. O normal era... Qual que é o número do topo ali? Um ou dois milhões? Dois milhões, é o máximo. Dois milhões, era normal. É. Começou a campanha do segundo turno, ele derruba. Hoje, se você olhar lá a visualização no meu Stories, não passa de 15 mil, irmão. Pode crer, pode crer. É normal eu ter 150, 180 mil visualizações no Stories. Por que isso aqui tá acontecendo? Por que tem essa limitação, esse cap? É porque você tá falando algo que as pessoas não podem ouvir, segundo um grupo que domina o país hoje. Se um cara tentar me seguir agora, vai aparecer uma mensagem, assim. Você tem certeza? Eu já vi um negócio desse. Né? Você tem certeza que você quer seguir o Paulo Belinsky? Porque ele tem publicado coisas falsas na conta dele. É, meu, mas esse é o nosso mundo agora, o mundo da censura, bicho. Não, agora eu vou ter que fazer uma CPI, irmão. Será que você consegue? Seria boa da hora, né? CPI... Isso é legal de você virar deputado. CPI dos algoritmos. Zucchinho! Senta aqui. Eles fizeram isso com ele lá nos Estados Unidos. Me explica aqui, ó, por que que o Instagram do Paulo Belinsky tava uma bosta durante a campanha? Mostra aí. O que que o seu algoritmo fez? E aí, irmão, a gente tem que ser pica. A gente tem que virar e falar assim, sua empresa não pode mais trabalhar no Brasil. Aí é foda, porque você vai tirar o Facebook, Instagram... Foda-se. Peraí, tem muita gente que vive disso, né? É. Eu acho que o que você podia... Mas a gente não pode... Fazer é pôr uma multa, né? Uma multa zona, assim. E falar, sei lá, falar que eles não podem fazer, porque acabar com tudo, eu acho que não é. Eu vou chamar o Elon Musk e falar assim, compra essa merda aí, irmão! Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monarch pra não perder nada. Segue a gente lá!